Amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, essa é a sereia que ela canta a musiquinha dela. Tem um lacre, amiguinhos. Tem um lacre, amiguinhos. Deixa eu ajudar você a abrir, né, Vitória? Vamos mostrar aqui para os amiguinhos como que ela é. Ó, ela tem essa caixinha de fundo do mar, né, Vi? É. Olha, gente, que bonitinha. Aí tem o pentinho. Amiguinhos. Ela tem esse aqui que solta, é de borrachinha, ó, molinho. Ele solta, não é, Vicky? Peraí, vamos ter que abrir ela toda aqui atrás, gente. A gente vai abrir para vocês verem como que ela é. Olha, amiguinhos. Amiguinhos, quando coloca na água, ela balança o rabinho, porque o rabinho está assim, ó. Tem um pente e um espelhinho para ela. Aqui são as outras barmi da Vicky. Tem que arrumar aqui, né, Vitória? Essa casinha delas, ó. A chaleira está aqui, ó. A chaleirinha aqui está caída, gente, ó. Vamos arrumar aqui. Peraí. Ai, eu não vou conseguir, não. Ai. Olha que bonitinho ficou o forno. Aqui é o carro da Barbie. Aqui é o carro da Barbie. Amiguinhos, olha, amiguinhos, olha isso. Eu vou pentear o cabelo dela e vou colocar esse lacinho bonitinho. Amiguinhos, olha isso. Peraí, amiguinhos. Peraí, amiguinhos, eu não estou conseguindo. Tchau, amiguinhos. Deixa um like, se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau.